E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. É só ganhar uma dúvida do que tá no meu povo, nesses que eu já maciei lá no policial. Eu vou te colocar no seu lugar, que não tinha ser classificado problemas, bato você, pra poder esquentar. Ae, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo, tá vendo? Coque é, só dá um a zero, só acaba quando é hora do jogo. Afei, então, você vai vendo o coque é no combate, agora vai ser um jogo de fight, aí você busca revanche no quase. Para de rebanse do paz e meu mano sabe que eu sou sagaz Tu falou um monte de bagulho mas você fala você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim e agora mais um tá difícil de correr atrás Não tá difícil de correr atrás Quem corre atrás é só quem tá perdendo Eu faço a bola correr enquanto o Z é chacão de um rei mano tá te perdendo Fiquei agora batalha Toma na sua cara feia Que é mais quadrento do que cem por cento Do seu dente que nunca está lento e tal no nosso Todo presente já não mostra Se eu vou ter teu ataque eu quero ver você ter a resposta Levo da sua no frio chocando Mas aí eu estou focado, não estou buscando Nessa daqui eu estou buscando É de pente alongado Tem que lenciar a dor agora, você foi alvejado Cala a boca Cala a boca é um caralho, eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano eu te traçalho Se não tivesse italiano a metade do que eu tenho de dente E aí você estava rimando pra caralho Cala a boca, eu tenho argumento Novidade, a cara do John é pra dentro Se eu mando não é rimar, continua Sabe que faz novidade que depois da batalha eu vou deixar Fumar Sacarei Fumar 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 Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Aceitei o seu pouco, puse a sua cara pra fora Fumar 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 A só que você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho que eu junto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Fumar E não vai buscar a fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você for que o povo Pegue a mão Porque se eu em casa vai buscar a doerro e volta Pode quitar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo no passado meio de campo Se é um jogador que não sobe no ringue Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cumprilho da luta Você não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campo, isso me pôr campo Meu foco é a grande área, meu foco é tipo Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sós Eu nunca erro um pato, mas eu pego de Tony Cross Só que você tá ligado E agora nessa você já perde pro prado Você é um romário então vai ser deputado Você não joga mais seu jogador aposentado Você não joga mais seu jogador aposentado Você não joga mais seu jogador aposentado Eu vou falar com você O cabuzão tá na linha Quando eu ia volta a gota E a pra deputado jogando você perinha Eu sou o deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 Mas o que eu tô sentada A gente pode até tentar Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora você perde pro prado Ele é avançado e ele não deixa pra depois Ninguém escondece o que vem em 94 E também não vai esquecer de dois mil e vinte e dois Pra entender o operário Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022 até o Nacional de São Paulo Vamos lá! Aos, aos, aos! Aos, aos, aos! Aos, aos, aos! Que, aos, aos! Domingos, aos, aos, aos! Uma, aos! Aos, aos, aos! Pai, você virou alguém de nada Pregando o futuro pra conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se o povo que for do seu lugar, eu acredito São Paulo na Câmara Nacional, São Paulo vai chegar no final É o que todos os serviços sempre falam, mas todos jogam nesse copo no final da Montal Então vamos ver o que vai acontecer, então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada, mas eu sei o meu sonho, isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse, aí ele seria um humano Já vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet, seus fãs adolescente que curte que... Foda-se, néc, quero saber de mais nada, porque ela já segue Se acha que é bom, tá bom pra nós, quando tira sua vida, se escuta um boom-bap Quando na minha vida escuta, é boom-bap, meu mano, agora a cara se liga Sabe o quanto foi, escuta, é boom-bap, quando mano, um abraço, eu vou ter a vida Aí se você continuar assim, instruindo eles a achar que uma mulher tem ginga No final das contas você vai ver qual vai ser, o Brasil vai tá fudido e tá pagando o pão pra gringa Aí se de onde quiser, vou mostrar que você não é monstrão E que suas rimas são todas qualquer Tudo que você manda é trocadilho, tudo forçado praquilo que eu digo Então pega alguma das acima, tenta pegar uma dica, é o que eu digo Óbvio que você é meu parceiro, que você já corre perigo Me botando a trocação, isso é franca e francamente, mano, você não aguenta comigo É verdade, faz minha casa, pode ficar tranquilão, vai buscar vaga na rua Fica tranquilo que eu vi nessa casa, que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós veio tranquilo, porque nós chega e destroça Essa mansão até pode ser sua, só que a cultura ela é toda nossa Eu nem quero grito, faço meu R.A.P. Mano, eu sou mito, sabe o que eu vou te dizer Meu estilo é esse, não imito, pra tu entender Vem falar da mansão da aldeia, cadê você na época do Q.G. Qual que é isso, não é R.A.P. Você sabe, mano, não dá de brincadeira Pra mim ser aclamado e gostarem das minhas rimas Eu tenho que começar minha carreira Toda vez, você tá ligado, meu mano, que eu faço o fim, faço o meu papel Como ganhou o primeiro round, agora eu entendo o Nel Fato tem que ter meu papel, em cima dessa batida Mas meu papo humano nem é pra você, esse papo aqui é pra torcida Você tá ligado, meu mano, pode ter certeza que eu faço o que, mas na hora meu ar se senteia Aí depois vocês não entendem por que alguns mano não votam pra aldeia Aí, é desse jeito É desse jeito, caralho Mano, nem preciso desse grito Chego mostrando que cê é esquisito Vou agora arrancar o seu globo Porque primeiro cê fala o que é Nito Nito no Brasil nunca foi da hora E a mansão não falei sobre a gomba Fala sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império, tem de Roma Deixa o que é o papo Fica de boa, eu não sei se eles já não curtem Vim fazer a vida e te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão do meu parceiro Agora eu vim pra arrancar o seu globo Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar, cê começa de novo Eu não quero ver as coisas, eles não entendem Dizendo que reclamar comigo Liga, não fala que eu te escuto Que se fala, já tem de A hora legal, esse é seu império Chuta com o Nel e vai lá e se pergunta Como perder pro magão de dois a sério Na sua frente o atacante que não erra a pontaria Demorou, você é o atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar, cê é do time do hip hop Não vai arrumar nada Você é uma piada O atacante vai bater na massa A defesa tá armada A defesa tá armada Mas ela tá furada Por isso que a zaga Só joga a raiz trancada Eu sou Real Madrid Quando eu tô na rima Da trancada tá aberto Não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que cê tá ligado que eu aumento o clima Cê vai pra cima Enquanto te otário, eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo Lá eu não é o underground Por isso que agora eu falo nesse round Realmente eu tô embaixo Porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo Você também vai cair Demorou, você é o Zé Mané Então cê vai descer lá embaixo Pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé E vou deixar a rima rara E quando cê puxar Cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na minha cara Isso pode ser Esse cara aqui É sem o de fazer Quer pica na minha cara Pode ser Porque ele quer fazer Com o pé Com a palavra Não pode fazer Aí, aí Como assim com as palavras Eu não sou capaz de fazer Eu só respondi O que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim Porque a disciplina Só não toma a cabeçada Que ela tá ocupada Fazendo rima Tua cara Porque quando eu improviso Eu prossigo no movimento Falando ainda pesada E infelizmente Tu nunca ousas A força do teu pensamento Falando eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé Fichado em improviso E com a minha fé grande Eu aprendo a mover montanha Ô, apigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora Você vem manter Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E cê não vai arrumar nada Que eu não peido pra ninguém Eu nem tinha falado Que eu ia bater em você Mas sinto que apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado Que ia dar bica neles E a carabusa serviu O boot vai servir também É ver pra mim Ele falou que mandam rimas Põe minha dubla E eu vou assistir também Olha mano que bagulho doido Mas se tu atacava a dupla, tu também vai me atacar E a dor que ele sentiu, vou fazer tu sentindo outro É por isso que na minha frente, mano, eu tenho um anex Adipute de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê fica? Tá ligado, meu parceiro, que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir, não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa Olha o que cê fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele, tô aqui no terceiro round Então pega, cê pega o sangue Tá e você tá pouco pra morrer As ideias em mim que eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final, eu tô na linha de chegada Aê! Você não entendeu porque você não representou a improvisada Salve pra você e um salto pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro, mas se você acha que cê já ganhou Cê tá me no mínimo, eu corri na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida Aê! Eu vou mostrar pra você, tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão, já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Aê! Você nunca me meti, eu tô ganhando isso em frase de efeito Eu tô na pista, não desmere essa conquista Porque eu sou medalhista, o juro tá no meu peito Você morou pra ser eu, mas cê tá ligado Que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante